Ele morreu no dia 24 de setembro de 1834, 15 dias antes de fazer 36 anos, e morreu no mesmo quarto onde ele havia nascido, no Palácio de Queluz, perto de Lisboa, um quarto todo pintado com imagens de Dom Quixote, mas ele não foi um príncipe quixotesco, ele foi o primeiro imperador e defensor perpétuo do Brasil e também, de certa forma, o primeiro ditador do Brasil, porque afinal ele não promulgou a nossa primeira Constituição, ele a outorgou depois de ter destituído a Constituinte e a invadido com baionetas caladas, imagina se falassem as baionetas. Mas ele é o Dom Pedro I, ele tem um lado queridão, e se o coração dele ficou em Portugal, o corpo dele está aqui enterrado no Brasil, 24 de setembro, data da morte do Dom Pedro I. O que é o Dom Pedro I? O que é o Dom Pedro I? O Dom Pedro I? O Dom Pedro I? O Dom Pedro I? Obrigado.